E aí, José Carlos Mago e Celo De inverno amarelo, dirigiu uma velhina Corte, caramelo, marabina Seu aspecto era de um hemofínico, crônico E levava jeito pra mentira Era um corretor imobiliário de parenta Cheio de faceta, sempre envolvido em moteta Sim, rouba seus colegas de trabalho Sonho em ser um milionário e ele sobra Sim, um certo dia alguém propôs um negócio Fez um contato de sócio Bem melhor, acordou, olha só Comprou, até o negócio pulou Ficou pique, frio e linda Colô de paiene, dou show do Cadeio O ex, um pé no armonio ele investe As contas, o peso, talvez o barco me cresce Desejo cego de alcançar o poder O topo na barata Enquanto você tá disposto a perder Por esta rima E se pegou pensando no passado com doçura Mas que se dane todo mundo acaba com o desprezo Hoje ele figura só no duro peso Com o colar que tem a espessura de um sujeito penso Duas satanas cubanas, que são suas concorbinas Só querem grana de cama se anteu da vena O pau que elas te põe na narina Foi por elas batizado com nascarina E faz ele subir pela parede Um esquema com sua sede Te enchei de beijos, fazem seus desejos E assim te deixam numa verte Novamente vem o filme da mente E o arrependimento do cardírio O abismo lhe foi tão sorridente Envolta você lhe sorriu Vira um pouco do edifício e corrente Seu vínculo se realizou O abismo postou-lhe os dentes E lá pra baixo te deixou Vem lá pra baixo te deixou A pintura O abismo postou Tão 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 Por esta escala Ao tempo da festa Quero ouvir o voz Satispação Muito obrigado Liberdade Todo mundo que chegou Antes só vamos dar uma segurada aqui por favor Gostaria de apresentar os caras que estão comigo Mestre Thiago França Fabinho no beijo Tubarão do Projeto Nave DJ Natu Peká Thiago Rednegas Mestre Kiko Dinucci E o meu grande irmão que produziu tudo isso Nave Beats Muito obrigado e vamo que vamo Vá 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 Como uma cota subito Mas tá de volta achando que não tá mais perdido O seu cinismo é digno de pena, cuzão Eu sou leão, você hiena, jama Você não tem skills, então não pode dar um fio Com os gladiadores na arena Que faz muito escândalo Babando de vândalo Pé de pato e vangalo Três vezes Eu fiz a presa pra você no prédio E você chegou pro povo e disse que cê quer ver Pra lagosar com o meu pau Quando espirrar na cara da sua gata vai achar legal Quando eu trubar, você cuzão, vê se me entende Vou grudar sua cara na soca de belete DJ Nato, vem cá Ele foi visto ali na quebrada De morrer atirando laser Como se não devesse mais nada Vem na moral no Passat point Lento como um vaque deve Um andraque breve de araque serve pra causar tumulto Insulto, eu se fajuto, muto, chuto e chego bruto Com uma motosserra, as duas pernas eu amputo As sejas feito lesbas, de um jeito espontâneo E se algum riquinho filantro polido é pernas e titano arrancarei Com elas feito saca sem piedade Um buraco muito grande Sobrando e eu farei Te deixo vegetal Todo estragado e já deitado em posição fetal Agonizando em casa e mais um dia infernal Só esperando o seu final Algo emissário É uma sentação Zunar, óbvio, da mãe EuTILAR ganhando na minha porta E seu microfone Vivendo um pesadelo aconado como a corretora da luta E se eu nunca me soltei, a filha da puta